Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha, porque a gente falou bastante ontem aqui sobre a paralisação, na verdade manifestação no dia 7 de setembro, várias pessoas foram às ruas da cidade protestar, pessoas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, e essa situação tem provocado aí na verdade uma guerra nas redes sociais, aqueles que são contrários ao Bolsonaro, aqueles que são favoráveis, mas esta situação, gente, também provocou discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e quem tem os detalhes para a gente agora é a Ingrid Rocha, é isso Ingrid, bom dia para você. É isso sim Ana, bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. A sessão de ontem foi marcada por uma discussão entre os deputados Coronel Davi, sem partido, e Pedro Kemp do PT. O Pedro Kemp começou a argumentação no final da sessão, falando sobre as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, falou aí, destacou aí as falas antidemocráticas do presidente. Em seguida, o deputado Lídio Lopes parabenizou os manifestantes pela manifestação aqui em Campo Grande, pelo tamanho da manifestação na cidade, a favor do presidente. Então, veio a vez do deputado Coronel Davi, sem partido, que começou falando sobre o tamanho das manifestações, não só aqui em Campo Grande, como em outras capitais brasileiras, e depois falou sobre o que o Pedro Kemp tinha acabado de trazer. Ele disse que é hipocrisia o Pedro Kemp acreditar que as pessoas vão continuar levando em consideração essas informações sobre dizer que o discurso do presidente é antidemocrático. Neste momento, o Pedro Kemp interrompeu o Coronel Davi e disse que hipócrita era o deputado, o Coronel Davi. Então, eles começaram uma discussão no meio da sessão e o Coronel Davi pediu diversas vezes que o Pedro Kemp calasse a boca. E aí, no meio dessa discussão, um dos deputados também pediu que o presidente da casa, o presidente da Assembleia, interferisse nessa discussão. Foi quando o presidente realmente teve que intervir, pediu que eles respeitassem o momento, o local em que eles estavam ali, que cada um tinha o seu momento de fala, pediu que o Pedro Kemp parasse de interromper o deputado, o Coronel Davi, e pediu, então, que o Coronel Davi continuasse com a argumentação. O Coronel Davi voltou a falar, falar sobre as manifestações, e aí o Pedro Kemp interrompeu novamente e disse que estava cansado, abre aspas, dessas baboseiras. O Coronel Davi continuou falando sobre as manifestações, agradecendo a participação de todos e, por fim, criticou o PT e disse que, abre aspas, os PT vai levar uma surra nas urnas, fecha aspas. Após isso, alguns outros deputados também tiveram momento de fala, falaram sobre as manifestações, mas, realmente, o que mais chamou atenção foi essa discussão entre o Pedro Kemp e o Coronel Davi. Na sessão de ontem, três projetos foram aprovados e dois foram retirados de votação, Ana.